Eu não sei se há coelho muito mais tempo aqui Dias e setos onde me perco sozinho aqui Ata tudo desregulado com respeito perdido Funcionado industrial mas com defeito com brigo O estatuto social é o que te mata em vivo Com o mundo virtual Que tem sentido As sujeiras são rasca, a cajeira são frouxa Eles vão batalhas tatuadas na coxa O produto formatado fabricado Avalanjo social a provocar independente A cruça os braços Abre a tua mente são os cássos cássos que o fazem atual Faz algo especial Faz especialmente quanto é normal fazer algo diferente Eu não sei se aguento muito mais tempo aqui Dias e setos onde me perco sozinho aqui Fartos, acalcados, cansados, acolhados Este mal de pecados sobre nós estruturados Atrás cortinados, mistérios são mal contados Fazem-te viver eternamente olhos vendados E o seu familiar é atingido Quando é que vai parar o teu filho? Observe o seu olhar para o mundo Mordeu o brilho preso Um mundo virtual de edição Muda-te primeiro a mudança interior Arraquei estas ventas, meu causa um prognor Cheio de bondor, destas lágrimas do amor Já quer ver o mal distúrbio por seu amor Volta o mundo todo para sentar no futuro Como inspira um assalto à liberdade Solta o muro das leis de um abundante E vem ver o dinheiro a mergulhar em sangue A saga assina só para as quatro vezes Propaga a doutrina atentos aos fundamentos E se a ti aparelho de neve-te moribundo Primeiro a segundo no terceiro mundo Eu vi uma criança crescer No ser adormecer A diferença desaparecer Espero que já não seja tarde Espero que já não seja tarde Eu não sei Se é como eu não Muito mais tempo aqui Dias e exemplos Onde eu me perco sozinho aqui Maravilha 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 Obrigado.